Que você não vê a hora de sair daqui pra tomar uma. E assim ele começa. É? E assim ele começa. E o povo acredita. Eu tô mentindo? Agora se você falar que você é um beberrão, aí fico quieto. Aí que tá. Eu? Beberrão de mão cheia. Eu? E você? Eu não. Graças a Deus. O que você falou pra mim agora, Poco? Que você vai sair daqui, chegar em casa? Depende a hora. É, depende a hora. O que você vai fazer quando você chegar lá? Se chegar lá? É. Se dependendo a hora, eu vou tomar uma cervejinha pequena. É. Ele é demais. Mas do contrário não. Cheio de marido, pelo amor de Deus. Só uma? Só uma? Vou. Só uma? Só uma cervejinha? Uma. Uma pequenininha. Uma pequenininha. Uma pequenininha. Uma pequenininha. Uma pequenininha. Obrigado.